Quando levantaram e foram às ruas votar, milhares de eleitores se depararam com esta cena. Santinhos e mais santinhos por todo o canto. Durante a cobertura das eleições 2014, falamos sobre o assunto, que já incomodava muitos moradores. As ruas da cidade amanheceram assim, repletas de santinho. O problema é que isso é ilegal, além de sujar toda a cidade. Moradores que preferiram não se identificar, reclamaram da situação. Apesar de tudo, é um dia em que recebem familiares, amigos e infelizmente tem que conviver com essa situação. Na ocasião gravamos com uma gari que lamentou o ocorrido. Segundo ela, todos que trabalham na limpeza pública da cidade, haviam deixado os lugares limpos para receberem bem os eleitores. Sempre a mesma coisa, é motivo de vergonha, viu? Vergonha, porque quando a gente chegou aqui deu vontade de chorar, tá? É muito difícil, se fosse a rua, os bairros, tá? Ah, nos bairros também. Todos os bairros da cidade? É, Caratinga está todo imundado desses papéis. Na ocasião, ela destacou ainda que seria difícil realizar todo o trabalho no mesmo dia. Vira um mutirão de limpeza, mas mesmo assim nós não vamos nos dar conta. Tem muita sujeira? Tem, demais. A limpeza das ruas fica a cargo da administração pública. Nesta segunda, nossa equipe de reportagem percorreu por diversas ruas da cidade. E não encontramos ninguém da prefeitura ou da empresa contratada pelo município fazendo a limpeza. Muito pelo contrário, quem estava retirando os santinhos, pelo menos da porta de casa, eram os próprios moradores. A situação está feia, né? Porque está uma sujeira danada. Ontem você já limpou? Já limpei ontem, hoje amanheceu mais feia ainda. E a prefeitura que manda limpar, né? É um absurdo, né? Os candidatos vieram buscar os seus votos, mas deixaram os seus santinhos aqui. E isso é prejudicial a toda a comunidade, que o vento vem e entra santinho para a casa de todo mundo. Eu estou indignado. Eu, como eleitor, gosto muito de política. Mas o que deixa a gente sem esperança é esse absurdo que é deixado aqui na rua. Aqui no bairro Santo Antônio, segundo informações de moradores, uma senhora de 71 anos se machucou justamente por conta dos folhetos jogados no chão. Ela teria escorregado e quebrou a perna. Os moradores pedem um posicionamento da prefeitura para que resolva o problema o quanto antes. Eu acho um absurdo. Suja muito a rua e a gente tem que se preocupar também com o meio ambiente. Suja a casa, fica muito feio. Não vale a pena. Eu acho que tem que repensar sobre isso. Limpando é o povo. A Secretaria de Meio Ambiente ou de Limpeza, não sei o que é, tem obrigação de limpar. Cadê os nossos impostos, o dinheiro dos nossos impostos sendo aplicado na limpeza pública?